Boa noite, galera! Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Aqui, então, como sempre, para quem ainda não conhece, eu sou o Jackson Alves, um designer gráfico aqui de Curitiba. E tenho esse canal aqui no YouTube com informações, com dicas de caligrafia, letra, tipografia e design gráfico até em geral. Sou um designer especialista em desenho de letras, por isso que esse canal dá dicas, obviamente, de desenho de letras. Um pouquinho mais de design gráfico, porque eu também sou designer, como eu já falei. Vamos aos recados de sempre aqui. Como gosto de pedir para vocês, então vão dando boa noite. Fale onde é que vocês estão, de onde vocês são, para começar a esquentar nosso chat ali. E aproveito para me dar um feedback. Vocês estão me ouvindo bem, vocês estão me vendo bem, tá? E eu vou passando, então, uns recados enquanto vocês vão comentando aí. Então, é o seguinte, para começo de conversa, chegaram aqui, pô, clica aí para se inscrever no canal, né? Ativa o sininho, dá like no vídeo, tudo isso para ajudar a que esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui gratuitamente chegue a mais pessoas, né? Tem esse beabá que você vai fazer sempre aí. Então, não se esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. Ativa o sininho para ficar sabendo das notificações, para ficar sabendo das coisas que eu posto aqui, tá? E o like no vídeo, pô, também para dar uma ranqueada nesse vídeo aí, tá? Como sempre que eu peço para todos que chegaram aqui, tá? Lembrete, então, que toda quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, eu faço uma live aqui no meu canal. Às vezes, trazendo convidados, como é o caso de hoje. Às vezes, uma live solo, trazendo dicas de caligrafia, letra, enfim, que eu acho bacana trazer para vocês, tá? Mas, então, toda quinta-feira, se programar aí, toda quinta-feira à noite, é dia de você falar com o Jack aqui no meu canal do YouTube, beleza? O que mais que eu tenho para dar recado para vocês? Tá, a live, normalmente, quando é live solo, dura por volta de uma hora, quando é live com convidados, por volta de uma hora e meia, para vocês poderem se programar. Então, que, se tudo correr conforme combinado, essa live de hoje, com a minha convidada, deve durar até as 21 horas, 21h30, 21h40, mais ou menos, que vai dar aí uma hora e meia de live. Então, vocês poderem se programar para saberem até que horas vai. Já que sua live vai ficar gravada, sim, todas essas lives estão ficando no meu canal. Então, caso você precise sair antes, você pode voltar depois e acompanhar o restante da live. Se você não pôde acompanhar agora vivo com a gente, então, você pode ver depois, na sequência, o que aconteceu aqui hoje, beleza? O tema da live de hoje, então, é a entrevista com a minha amiga, a queridíssima, talentosíssima Sila Costa, tá? Deixa eu ver como está o chat, eu pedi para vocês comentarem aqui, não vi como estava o chat, né? De repente, estou falando meia hora aqui, vocês não estão me ouvindo, já viu que maravilha? Então, a galera, já estou vendo muitas carinhas conhecidas aqui, já no nosso chat. Quem que eu estou vendo aqui? Ah, muita gente, a Bianca está aí, a Aline está aí, o Diego Carneiro, tem alunos meus também, quem mais que está? Pô, tem galera tudo quanto é canto, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, tem alunos meus aqui, já estão até se identificando aqui, alunos do Curson Type. Pô, tem Natal aqui, cara, que bacana, Belém. Isso aí, galera, gosto muito de saber onde é que vocês, de que canto do Brasil vocês estão falando, é muito bacana. Às vezes tem gente até do outro país, do outro continente, enfim, sempre é bacana ver. Então, enquanto a galera está chegando, né, deixa eu voltar para os meus recados aqui. E eu, como de costume, preciso apresentar quem é a minha convidada da noite, vocês já sabem, eu já divulguei isso. Inclusive, faltou eu divulgar isso, vou fazer ao vivo essa parada aqui, ó. Faltou eu divulgar essa parada dos meus grupos, vou até mandar aqui para a galera já. Faltou eu dar esse enter aqui para mandar para a galera que me segue, para a galera que está aqui nas minhas listas do WhatsApp. Eu gosto de sempre avisar a galera da live, que começou a live, etc. Então, tinha esquecido de fazer esse recado. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa. Vocês estão aqui... Jack, eu estou aqui para ver a sua convidada, Jack. Você eu vejo direto, né? Então, vamos falar aqui dessa minha convidada especial, né? Então, hoje é o dia para falar com a minha amiga Sila Costa. Queridíssima, talentosíssima, poderosíssima. E a gente trouxe, gosto de trazer um tema para a live sempre. O tema de hoje é letra e ilustrado, que é uma das coisas que a Sila faz com tanta perfeição, né? Então, como de costume, deixa eu ler o currículo da Sila. Então, a Sila Costa é artista de lettering, designer e ilustradora. Nascida em Curitiba, estudou em Barcelona, Nova York, antes de retornar à sua terra natal e montar seu estúdio próprio, de onde trabalha para clientes do mundo todo. Ao longo dos últimos 10 anos trabalhando com lettering, se tornou uma referência em sua área, nacional e internacionalmente. Seu trabalho pessoal e comercial foi premiado e publicado diversas vezes e é conhecido pela qualidade das técnicas manuais e digitais e pela versatilidade de linguagens visuais. Seu estúdio se divide entre Curitiba e sua versão itinerante quando está pintando murais ou participando de eventos de design e tipografia por outras partes do mundo, quando não estamos na pandemia, infelizmente, né? Então, deixa eu ativar meu estúdiozinho aqui e deixa eu trazer para vocês, então, aqui, junto comigo, a minha amiga, queridíssima Sila Costa. Vem para cá, Sila Costa! Fala aí, Sila! Alô, tudo bem, galera? Boa noite! Jack, querido, obrigado pela apresentação e pelo convite, né? Estou bem feliz de estar aqui em uma das suas famosas lives. Vamos lá, então! Gostei da famosa! Bom, no nosso meio são famosas, ninguém perde. Já recebi um pedido de casamento ali, de uma tal B. Benedicto. Quem que é essa menina? Quem que é essa pessoinha aí? Boa noite, amigues, todos do chat. Que bom, obrigada por estarem aqui. E vamos lá, conversar sobre letrinha ilustrada, então. É isso, é isso. Cara, a gente vai contar muita coisa para frente aqui, mas já conheço a Sila, eu estava fazendo as contas, Sila, acho que deve estar dando 10 anos agora, se não me engano. A gente vai entrar mais detalhes em coisa que a gente se conheceu, mas eu acho que está dando 10 anos agora que a gente se conhece. Parece que faz 20, sabe? A gente se fala tanto, tem tanto contato que parece, cara, parece que faz desde a faculdade, mas não é. É mais ou menos uns 10 anos. É verdade, né? A gente também teve 10 anos de convivência intensa. Exato, exato. Então vamos ao que interessa. Sila, fala um pouco aí então sobre você. Fala um pouco de você aí para a gente começar a entender quem é Sila Costa, para quem ainda não me conhece. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sila Costa, eu sou de Curitiba, que nem o Jeff. Essa é a minha segunda live de hoje, então talvez eu esteja um pouco roca aqui de tanto falar. A primeira foi com a Jenny, que está aí no chat, inclusive. Olá, Jenny. Ah, a Jenny está aí, bacana. Está aí. Aprendendo português, próxima vez ela vai fazer uma live em português com a gente. Eu sou artista de lettering, sou designer gráfica de formação. Tem umas imagens para passar aqui, vai falando. Acho que a gente pode ir mostrando umas imagens para ilustrar essa historinha. Eu sou artista de lettering e eu trabalho bem nessa interseção entre lettering e ilustração. Aí estão algumas imagens de uns trabalhos meus. E me interessam trabalhos quaisquer que tenham as letras como protagonistas. Então, faço bastante capa de livro. Essas são capas de livro em lettering. E capa de revista também faço bastante. Projetos de branding, projetos em pequena e grande escala. E o que une tudo isso é o desenho de letras. Todos esses meus interesses profissionais, eles estão costurados pelo desenho de letras. Acho que dá para passar um slide aí para... O que eu queria comentar aqui é mostrar um pouquinho do processo que tem por trás, né? De uma capa de livro como essa, do Mulherzinhas. Então, eu fico... Já vou contar um pouquinho da minha trajetória. Mas como eu fico nessa área de interseção entre lettering e ilustração, eu gosto de mostrar como tudo começa super à mão, né? Aí são dois esboços que eu fiz para essa capa de livro. E a capa de livro final ali, que tem letras e ilustrações em harmonia. E esse é o meu objetivo, assim, com os meus trabalhos. Fazer sempre a harmonia das letras, que são a base da nossa comunicação, né? E os elementos figurativos ou as ilustrações. Pode passar. Ah, vamos ver o que aqui. Ah, essa daí é uma capa de livro. Até o pessoal me acompanhou. A gente conversou, né, sobre como finalizar. Finalmente ela está finalizada. É um livro que vai sair pela Companhia das Letras em breve. Acho que esse é um exemplo bem clássico, assim, do meu trabalho, né? Das letras acomodadas ali dentro de recipientes diversos. E as letras se deformam e tomam a forma das ilustrações. Também estou mostrando um pouquinho do processo aí por trás, né? Do esboço feito à mão. Pode passar. E aí é um exemplo de um projeto mais digital. Foi um pack de stickers que eu fiz para o Google. com o tema Rio Grande do Sul. Então, acho que essa imagem também traduz bastante no meu trabalho. Que é essa... Não dá muito bem para dissociar, né? Uma coisa da outra no meu trabalho. A gente não dissocia muito o que é o desenho, a ilustração e o que são as letras. Meu objetivo é ter isso bem junto, bem contundente. Na mesma linguagem, digamos. Já estou dando spoiler que vem pela frente. Tá, e aí é o seguinte, Sila. Beleza, você mostrou já um pouquinho, um pouquinho do trampo. Mas eu queria que você falasse, então, como que você chegou lá? Já mostrando o que você está fazendo atualmente, tá? E como é que... Eu gosto de perguntar para os convidados aqui, para contar um pouco da historinha ali. Que não dá para detalhar, né? Porque a gente tem que ter um limite de live aqui, mas que contam para os convidados da sua história. Então, conta para a gente aí. De onde começou essa ideia toda? Tá, beleza. Bom, eu acho que o processo todo de organização, assim, profissional, foi bem intuitivo. Eu sou uma pessoa bem intuitiva. Ao contrário de você, né? Que é uma pessoa bem metódica. Por isso que eu acho que a gente trabalha bem juntos. Eu, em geral, vou indo, assim. Então, bom, eu sou de Curitiba, né? Assim como você. Então, voltando, assim, muito lá atrás na história. Eu nasci aqui nessa cidade. Eu acho que, quando criança, eu tive bastante estímulo artístico, de artes visuais, cinema, música. Então, acho que tudo isso faz parte de quem eu sou, né? E das minhas referências. E eu era aquela criança, assim, super... Que adorava desenhar, que lia gibi, consumia gibi, assim. Muito, muito. Essa daí é uma imagem de umas obras de arte que eu fiz em 85. Vejam só. Essa do meio, claramente, é um autorretrato, né? Essa, tô eu ali, pequenininha, do lado, pra vocês verem como é um autorretrato fiel. As duas são de 85, então eu tinha três anos quando eu fiz. Mas eu sempre fui essa criança super desenhista, né? É um clichê, assim, até. Ah, desenhava desde pequenininha. Mas é verdade. Eu sempre gostei muito, assim, dessa parte. E eu nunca larguei isso. Na adolescência também, tipo, a aula de artes era a minha favorita da vida. Pode passar o slide, que ali vai ter a minha obsessão da adolescência. Adorei esse dragão. Os dragões. Adorava desenhar dragão. Eu tirava, assim, nessa estética de dragão. E também essa figura colorida ali já dá pra ver um pouquinho de design, assim. Porque eu tava na faculdade já na época dessa. Então faz parte, acho que, do meu convite de formatura. Então eu tirava nessa estética de colagem. Colagem digital e manual. Era uma onda, assim. Isso era final dos anos 90. Começo dos anos 2000. Quando eu era adolescente. Pode ir passando, Jack. E essa imagem ilustra, assim, a época da faculdade. Que eu sempre tive interesse em tipografia. Desde o início da faculdade, que eu lembro, assim, os primeiros projetos. E eu acho interessante essa imagem. A imagem da esquerda é a capa da minha revista, que foi o meu projeto de TCC. O logo da revista ali, Anguja, é um lettering bem estranho, né? Mas era o que eu, na época, enfim, tava pirando. E a imagem da direita é uma ilustração, né? Feita com... É uma releitura de uma ilustração do Norman Rockwell. Feita com tipografia. E com um type padrão, assim. Acho que era tipo default, acho que era mirage, sei lá. Mas, enfim, acho que já mostra um pouquinho, assim, dessas influências. E aí, eu comecei a pirar, assim. Depois que eu me formei, eu comecei a pirar em ilustração. Que eu gostava muito de coisas manuais. E eu gostava dessa estética aí, que é meio maluquinha. De, tipo, colagem, mistura de técnicas. Sobrepunha as imagens no Photoshop. Eu tinha uma pira com papel milimetrado, com texturas. Não sei muito bem qual que era, assim, a minha onda. Mas essa próxima sequência de imagens é toda nessa onda, assim, que eu tinha de colagem, texturas diferentes. E eu comecei a fazer essas coisas por conta e montei um mini portfólio, digamos, com essas ilustras meio estranhas. Essa daí é muito estranha, gente. Ela é tipo... Ela é bem psicanalítica, inclusive, né? Porque é tipo uma mina pensando num cara sem rosto, assim. E o gato falando gato. Não sei se dá pra ver isso na imagem. Esse é o máximo. Enfim, nessa época eu fui pra Barcelona, estudar ilustração. E as próximas imagens já são dessa época. Em que eu tava lá, continuava, né? Com essa estética de colagem e tal, misturas. Só que nesse momento começou a aparecer... As letras começaram a aparecer nas minhas ilustrações. Eu fiz um master de ilustração e outro de design editorial com foco em tipografia. Essa imagem eu coloquei porque eu achei muito bizarra. Como é que eu... Tinha tanta essa coisa suja de textura. Pirava nesse heftone, né? Essa textura aí, tipo, serigráfica. Pra quê colocar tanto efeito, né? Não sei. O que que eu... Que ano que era isso, Lucila? Isso é 2007. 2007, tá. Mas você viu, ó. Já tem umas capitulares ali, ó. E, tipo... Era um livro infantil. Era pro curso de ilustração que eu fazia na época. Então, a gente tinha que ilustrar um livro infantil. E daí eu escrevi o texto. Em vez de usar uma fonte, né? Essas imagens também são dessa época de Barcelona. E eu acho legal mostrar, né? Porque traz já essa presença das letras nas ilustrações. Que já é algo que dá uma dica do que vem em seguida, assim. Então, quando você pergunta, tá, da onde que veio, né? Essa junção. Eu acho que foi um processo intuitivo. Desde a infância, né? Isso foi sendo formado. E daí essa minha vivência em Barcelona acabou resultando numa carreira em lettering. Depois que eu voltei pro Brasil, né? Que são coisas que já apareciam ali no meu trabalho. Aí é quando eu voltei pro Brasil, né? Que daí eu me sentia, assim, segura, com confiança. Pra oferecer os meus trabalhos de ilustradora. Então, fiz muita ilustração infantil nessa época. Pra confecções infantis. Essa era uma delas. Em linguagem bem digital, assim. Bem vetor. Vai lhe passando. Tá. E também, trabalhando como ilustradora, né? Nessa volta ao Brasil, eu colocava letras ali no meio da história, né? Sem saber muito bem o que eu tava fazendo. Sem ter uma base sólida do que eu tava fazendo com lettering. Mas eu descobri que existia esse início de trabalho nesse momento. E aí eu resolvi fazer isso. Tipo, cara, descobri o que eu quero fazer e vou tentar ver o que que dá, assim, essa mistura. Né? Então, eu comecei a, tipo, empurrar, meio que empurrar lettering pros clientes. Tipo, ah, legal, você tá me contratando pra ilustração. Mas que tal se a gente também fizer uma ilustração, assim, tipo, mas com letras? Né? Na época, a galera nunca tinha ouvido falar da palavra lettering. Então, eu tinha que explicar pros clientes o que que é isso. Já ia vendendo peixe, ia convencendo a galera. É. E isso, eu acho que também é uma coisa que a gente se identifica, né? Eu e você, a gente tá nesse negócio do lettering desde muito o início da coisa aqui no Brasil. Foi essa época, de fato, que se deu o boom do lettering no mundo, né? Agora, eu acho que acabou se transformando em outra coisa. As pessoas, é muito mais acessível, as pessoas têm muito mais acesso e contato com o lettering. Com a palavra lettering, né? Que acabou também se desvirtuando um pouco. Mas, naquela época, ninguém nem tinha ouvido falar. Então, era esse momento. Pode passar pra frente, que acho que tem... É, esses aí, é bem essa fase, assim, que eu empurrava lettering pros clientes, né? Aquele lettering ali, I'm with the band, feito com a fita, da fitinha cassete. Nossa, eu tive muito orgulho desse lettering quando eu fiz, porque me pareceu, assim, algo que eu nunca imaginaria fazer. Inclusive, esse da árvore, acho que tá no próximo slide, ele, o original dele. Esse, eu acho que foi uma das primeiras, ou o primeiro lettering, um pouquinho mais complexo, assim, né? Comercial que eu fiz. Que já também dá a entonação, né? De alguns trabalhos meus, hoje em dia. Eu gosto muito de trabalhar com esse estilo... Como eu tô nessa coisa do lettering ilustrado, uma das formas de adequar as letras à ilustração é fazer essas distorções. Isso apresente muito no meu trabalho. E aí, a gente já via isso, né? Acho que você tem uma história sobre esse daqui. Cara, esse aí, eu vou aproveitar a deixa pra falar sobre esse lettering. Esse lettering, cara, de certa forma, marca como eu conheci a Sila. O ano era dois... Não vou lembrar. 2011? Acho que era 2011. É, eu não sei. Eu conhecia pelo Twitter, já. Não, era o seguinte, o ano é 2010, na verdade. Porque eu tinha feito o workshop com dado, tava estudando lettering, feito louco, estudando caligrafia, tava desenhando, feito louco, praticando. E eu tava, na época, trabalhando na Doma, na Doma Design. E aí, Deus tá na Doma lá, né? Pilhadaço no lettering, na caligrafia e tal. Uma vez, a Josi, que era a gerente lá, comentou assim... Ah, pô, eu tenho uma amiga, cara, que ela curte muito esse lance de tipografia aí de lettering, que você tá curtindo, Jack. Você a conhece? Ela falou, não, quem que é? Ela falou, é a Sila. Que Sila? A Sila Costa. Aí, a Josi foi lá nos arquivos da Doma e achou esse arquivo e falou, ó, esse aqui é um trampo dela. Eu falei, caraca, que da hora, bicho. E aí, foi eu lá no Flickr, rapidão. E foi quando eu achei, então, o seu trabalho lá no Flickr que a gente começou a se falar pelo Flickr. Foi bem nessa época desse trabalho aqui. É, exatamente. Foi um trabalho que eu fiz. Esse também. Foi um lance de eu empurrar o Ali, que era da Doma, tinha sido meu chefe. Eu trabalhei lá na Doma antes de você, né? E ele queria que eu fizesse um brinde, uma capa de CD, acho, pra eles no fim de ano. E eu falei, ah, vamos fazer com letras. E aí, eu desenhei todas as letras à mão. Daí, depois, fiz a coisa vetorizada. Então, eu estava empenhadíssima, assim, em tentar construir um portfólio de lettering pra poder mostrar pros clientes, né? Porque eu já tinha, assim, um portfólio de design, mas... E de ilustração, mas de lettering, não. Então, eu tinha que correr atrás desse atraso, assim, digamos, pra poder oferecer isso pros clientes. É, cara. Puta, aí foi... Bom, foi essa época, né? Eu conheci, eu só trabalho na Doma, e a gente foi se conhecer, então, em São Paulo, no dia tipo de 2011. 2011. 2011 foi o workshop do Ken Barber. Pois, justo, bem nessa época, como eu não tinha educação nenhuma em lettering, né? Tudo que eu sabia, eu tinha aprendido online, pesquisando. E aí, eu já tinha visto, dia tipo 2010, eu tinha visto online. E aí, 2011, eu falei, ah, eu vou. Apareceu o Ken Barber, né? Se vocês não conhecem o Ken Barber, é uma das maiores inferências de lettering do mundo. É um cara incrível. Um trabalho muito, muito bom. E daí, por sorte, ele tinha vindo, né? Pro Brasil, pra dar um workshop. Então, meu primeiro workshop de lettering foi com o Ken Barber, que já foi, nossa, incrível. E aí, eu tava lá em São Paulo, no evento, no dia do evento, né? Acho que no intervalo. Comer o crachá, fila costa. Não conhecia ninguém ainda. Tava mó, tipo, putz, não conheço ninguém, então. Aí, a hora do almoço, eu saí. Daí, eu vi o Jack, assim, falei, parece aquele cara de Curitiba lá do Flicka, do Jackson. Deixa eu ver. E daí, eu vi que tava escrito Jackson Alves no seu crachá. Daí, lembra que eu cheguei com o crachá, assim, tipo... Ah, você é o Jackson, olha aqui, a sua fila, tal. E aí, foi assim que a gente se conheceu lá em São Paulo. Bem na entrada, né? Bem na entrada da parada. Você tava parada, não? Do ladinho, eu tava passando. Você falou assim... É, do lado de fora, lá, da Belas Artes. É, foi bem, foi bem nessa, cara. Eu tava até lembrando, pela ordem de conhecer, hoje, a gente vai começar a falar agora do trabalho em equipe, e não ter como não falar do Criatipos, né, cara? E eu tava lembrando quem que eu conheci primeiro, né? Falei, cara, a gente vai ainda fazer uma live do Criatipos, e eu pensei, no dia da live do Criatipos, eu preciso apresentar pela sequência das pessoas que eu conheci. Aí, eu lembrei que a primeira pessoa que eu conheci, na verdade, foi a Cris. A Cris eu conheci já em 2007, se eu não me engano, já. Cruzei com ela na Opus, fazendo um frila lá. Aí, eu conheci o seu nome na sequência, que foi lá em 2010, na Doma, mas eu não conheci você pessoal, embora a gente morasse em Curitiba, a gente mora em Curitiba, mas eu não conheci você pessoalmente, eu conheci, então, só em dezembro de 2011, mas eu conheci seu nome em 2010, sei lá em que momento. E no final de 2010 para 2011, no começo de 2011, foi onde eu conheci o Edu Wilson, que foi a época que eu comecei a dar aula na faculdade, e eu fiz o curso do Edu, um pouquinho antes de começar a dar aula na faculdade. Então, você cresceu esse aumento, e foi a última que eu conheci. Mas, de nome, foi a segunda, que a primeira foi Cris, e a sequência foi você, justamente. E aí que veio a história do... Você quer dar uma introdução do que é criativo, para quem não sabe, como é que começou essa história? Então, eu acho que a Cris, que foi a aglutinadora, né? Da coisa toda. Ela que... Acho que todo mundo conheceu a Cris antes do que conheceu outras pessoas, e a Cris tem uma capacidade muito grande de juntar pessoas. Acho que é uma grande característica dela. Então, ela chegou para a gente um dia... Eu conheci há pouco. Na verdade, eu e a Cris, a gente tinha tido um encontro, numa época na Doma, depois se desencontrou, aí ela passou um tempo meio brava comigo, nem gostava muito de mim, daí depois se reaproximou. Aí, isso que a gente não se conhecia direito, né? E a Cris, tipo, vinha da ilustração. Eu também vinha da ilustração, mas eu já estava trabalhando com lettering. Você vinha da caligrafia, e também já estava trabalhando com lettering. E o Du, da tipografia. Acho que na época ele fazia uns letterings também. E daí a Cris que falou, gente, vamos, tipo, se juntar e fazer uns letterings grandes, assim, mural e tal. E vamos pirar. Lembra? Isso em 2013, né? 2013, isso mesmo. 2013. Daí a gente... Tá. É sempre assim com a Cris, né? Ela tem umas ideias, assim, e daí a gente fala... Puts, tá, vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver, galera. E daí a gente entrou, assim, tipo, ah, beleza, vamos nessa, né? E a gente fez várias coisas, né? Nesse momento, acho que foi um momento muito propício também para todos, porque cada um estava na sua carreira solo, mas ali, meio no início, ainda tinha bastante tempo. Hoje em dia, a gente quase não faz coisas juntos, mas a gente ainda tem uma rede de apoio muito grande, né? Entre os quatro. Essa daí é uma imagem de uma das nossas tardes criativas, que a gente se juntava, às vezes, para tomar um vinho e ficar, tipo, desenhando letra. Nesse caso, eu acho que daí saiu aquela camiseta, né? Do Criativos. É verdade. Foi daí mesmo. Mas a nossa ideia era essa, assim, tipo, unir as capacidades de todo mundo e experimentar, né? Com técnicas manuais. E, de fato, daí a gente pintou murais. Então, tem alguns murais aí na apresentação. Acho que o primeiro é o Open Happiness. Vamos ver. Isso, Open Happiness. Primeiro é esse mural que eu pintei com a Cris. No Brooklyn, essa época, eu estava morando lá e a Cris foi me visitar. E, bom, eu acho que esse mural, ele é o... Um exemplo bem clássico, assim, bem legal de lettering com ilustração. Porque, né, as letras, elas estão ali, elas são relativamente simples. Elas estão como uma organização, assim, da composição. e a ilustração, ela vai se imiscuindo, né? Na composição. Eu acho que também é uma mistura bem legal do meu estilo com o estilo da Cris. Foi o nosso primeiro mural em tinta. E, putz, a gente adora esse projeto. Até hoje, gente, tem bastante orgulho dele. O legal dessa época aí, né, pintaram esse mural aqui, cara, rolou uma parada muito louca, porque era 2014, você estava morando em Nova York, e a Cris foi para Nova York, a Cris foi para Nova York, e eu fui para São Francisco na mesma época. Então, você estava em Nova York pintando esse mural, e eu estava em São Francisco fazendo meu intercâmbio lá, quando eu fui para estudar inglês lá. Então, na sequência dessa meia temporada de São Francisco, eu fui para Nova York, e eu não cheguei a encontrar com a Cris. Mas eu fui para Nova York, inclusive fiquei lá, no seu AP lá, e foi quando tem a história desse outro mural, que a gente pintou. Então, nós estávamos na viagem de 2014, quando eu fui para Nova York, de São Francisco, fui para Nova York, a Cris voltou para o Brasil, e aí a gente se encontrou e pintou essa chance de pintar esse mural juntos lá na Filadélfia. Oh, God damn! Pois é, eu acho que até eram interligadas as histórias, eu acho que na busca de um espaço para pintar em Nova York, a gente acabou ativando esse contato em Philly, e aí depois a Nicole, que foi a pessoa que produziu esse mural, falou, ah, legal, aqui no bairro tem uns espaços e tal. Eu falei, putz, eu já arrumei um espaço para pintar com a Cris, mas está chegando um outro amigo, que é do mesmo grupo, então a gente pode ir para a Filadélfia e pintar. Esse mural tem uma baita história por trás, foi uma experiência bem única, né, Jack? A gente vai ter que fazer, não dá para contar a história toda, vamos ter que fazer uma live só para contar os perrengues dos murais, a gente tem que fazer mais para frente. Cara, a gente tem no Criatipos um sticker, que é um carrinho, acho que é da hora da aventura, um carrinho fazendo a curva e tipo, o meio que está indo para o lado, assim, que é assim, o resumo visual, assim, mais simples possível do Criatipos, porque a gente, tipo, cara, quando digo que a gente é companheiro da aventura, é porque é mesmo, né, esse mural foi uma aventura, porém, numa live aí, Criatipos aí, com um pouco mais de tempo, a gente comenta um pouco mais. Conta essas histórias malucas. Mas enfim, esse mural foi meio perrengue, né, toda a produção, mas para contrastar com isso, tem o próximo mural, que eu pintei com o Jack também, que é o Try Little Tenderness, que foi em Madison, no Wisconsin, a gente pintou. Já é em 2016. Isso é 2016, produzido pelo nosso amigo Henrique Nardi, que é um grande fomentador da cultura tipográfica aqui no Brasil, e agora ele mora lá, e dá aula lá. E esse mural foi muito massa, né, Jack? Foi super, tipo, suave, assim, a produção, a pintura, a gente teve ajuda da comunidade, tipo, a galera levava lanche para a gente, ajudava, né, a pintar quando o tempo ficou curto. Então foi muito... É que teve um art que rolou, teve uma certa ajuda da prefeitura, se não me engano, do departamento de arte, sei lá, que aquela moça que... Teve. E a gente ganhou até, ganhou até uma graninha, uma coisa pouca, mas até isso ganhou, porque teve um sentido maior. Sim, foi financiado, pagaram o aluguel das paradas, né, as tintas, um cachê, assim, meio simbólico, mas a gente estava acostumado, no Per Happiness, eu e a Cris, a gente pagou as tintas, a gente teve que implorar quase, para conseguir um muro, porque não era fácil conseguir um muro no Brooklyn, acho que ainda não é. Mas isso daí foi uma experiência, eu acho que a gente mereceu também, uma boa experiência, depois dos perrengues do Per Happiness e do Godam, essa foi uma experiência bem mais suave. Eu acho que esses murais, principalmente o Per Happiness e o Godam, e o Try A Little Tenderness, eles têm essa presença bem forte, né, da ilustração, passando pelo meio das letras, nessa composição harmônica. Eu acho que isso marca um pouco os murais que a gente pintou como criatipos. É, exato. Cara, como eu falei, a gente tem que fazer uma live só para falar de criatipos, isso está devendo, vamos fazer isso mesmo, isso conta mais as histórias, enfim, mas a Cília tem muito mais coisa para mostrar, além do criatipos, isso é claro. Eu queria, Siloca, segundo a nossa sequência aqui, que você falasse um pouco dos seus trabalhos preferidos, né, quais são os seus queridinhos, os seus trabalhos queridinhos aí. A galera vai poder acessar depois o seu portfólio, abaixo do vídeo tem link do seu portfólio, do seu Instagram, enfim, a galera pode depois dar uma fuçada para quem ainda não fez isso, né, eu fiz um pedido hoje no Instagram, até perguntei uma sequenciazinha lá, e, ah, você conhece esse projeto? Ah, não conheço, cara, tinha, cara, um terço, não conhecia a Cília, então, se você faz parte desse um terço, não conhecia a Cília, fica a lição de casa, depois dessa live, vocês conferirem os links, se conhecerem mais a fundo o trabalho da Cília. Então, agora, a própria Cília vai falar para vocês um pouco sobre quais são seus trabalhos preferidos, né, Cília? Tá, vamos lá. Eu acho que também esse lance de trabalhos preferidos, ele vai mudando um pouco, né, com o tempo, e eu costumo gostar dos trabalhos que eu fiz faz pouco tempo também, porque você ainda está com aquilo fresco, né, todo o processo. Entre os meus trabalhos preferidos, os murais, em geral, estão, né, porque a experiência de pintar algo, muito grande, né, usando todo o teu corpo como eixo, eu acho que é uma experiência muito, muito legal. Se não conhecia a Cília, estava dando mole. Obrigada, Papalel. Mas, então, vou falar sobre esse projeto, que foi um projeto muito especial, assim, para mim, muito do coração, que foi feito em escolas municipais, aqui de Curitiba, e são dois murais, que também são murais, basicamente, de letras, e é legal mostrar esse projeto para ilustrar uma outra forma de mesclar letras com ilustração, né? Eu acho que, assim como o Oper Happiness, a ilustração, nesse caso, ela está bem imiscuída ali com as letras, mas ela funciona mais com um grafismo, né? É uma abstração, assim, de formas, é um grafismo, são formas coloridas, a paleta fala muito alto, então, é uma outra linguagem que eu gosto bastante de explorar. E esses dois murais foram pintados com a ajuda das crianças dessas escolas. Então, isso foi, esse projeto, acho que para sempre vai ser um favorito meu, porque eu tive a possibilidade de ter contato com, foram aproximadamente 200 crianças em cada mural, então, foi bem louco. E, assim, uma experiência difícil também, mas muito gratificante. Eu separava espaços ali, você consegue ver naquela imagem de cima da esquerda, que eu separava os espacinhos para cada criança pintar e para ensinar para elas sobre coletividade, né? Você tem um espacinho aqui entre 300 espaços, mas você tem que pintar o teu espaço, porque você vai fazer parte da construção desse mural. É uma construção coletiva. então, foi muito legal, assim, ver as crianças interagindo com isso. Várias crianças, principalmente meninas, ficavam me olhando, assim, todo o tempo livre que elas tinham, ficavam me olhando e pintar. Isso me emocionou muito, porque eu tive algumas, algumas aproximações ali das crianças que me falavam, puxa, eu não sabia que dava para fazer isso até o trabalho, eu não sabia que dava para fazer isso como trabalho. Então, são crianças que vêm de uma realidade muito dura também, que não tem esse exemplo, né, do que pode ser um trabalho artístico, criativo. Então, por tudo isso, foi um projeto incrível. Definitivamente, um favorito. Eu fico imaginando a tia Sila lá, destruindo os pequenininhos. Eu sou bem gente boa com criança. Eu sei, eu sei, eu conheço bem. Pois é. Você leva jeito para as crianças. É, né, tem que levar também. Nesse caso, assim, às vezes me deixavam quase loucas, porque eram muitas, mas era muito massa. E esse projeto, também, Keila, obrigada. Esse projeto se chama Weekly Wood, foi um projeto que eu fiz como projeto pessoal, e eu acho que ele vale a pena ser mostrado quando a gente está falando de lettering ilustrado, porque ele, o que, a representação desse projeto na minha vida foi o seguinte, eu queria fazer lettering, eu queria fazer essa, entrar nessa interseção de lettering com a ilustração e ela não tinha demanda, né, de clientes. Então, eu criei esse projeto para mostrar o que eu poderia fazer, para criar um portfólio mesmo. Então, eu pude explorar várias linguagens visuais nesse projeto, nesse projeto, e isso me deu um respaldo, né, me criou um portfólio, me deu um respaldo muito legal, que depois voltou, eu fui recompensada, assim, por trabalhos para clientes mesmo, então, é uma coisa que eu sempre gosto de incentivar, as pessoas que estão começando, as pessoas que fazem workshops comigo, quando eu dou palestra, que se desenvolva projetos pessoais, né, para você ter essa oportunidade de abrir o teu leque de estilos. Então, você consegue ver, né, ao longo do, acho que eu fiz 18 posters desse projeto, se eu não me engano, e é uma diversidade de estilo que me... Gigantesca. É, ela me... funcionou muito bem como um catálogo de estilos, né, então, os clientes, muitas vezes, por exemplo, para aquela capa de livro que eu mostrei lá no início, da Wolf Hall, eles falaram, ah, a gente quer uma coisa tipo o N-Hall, que é esse lettering. Não, aquela capa, aquela que você estava mesmo. Ah, tá. É, é uma capa de livro que eu mostrei lá no início, mas, então, continuam vindo pedidos para mim relativos a esse projeto, né, porque eu criei essa biblioteca de estilos, digamos. Então, também tenho, eu produzi uns pôsteres em serigrafia com esse projeto, tenho que colocar para venda online, como sempre, mas eu demoro muito para fazer as coisas. Aí, né, esse do meio, muitas pessoas já nem conseguem ler o que está escrito, está escrito o setembro, já é uma abstração, assim, de formas e de letras. Então, me interessa isso também, né, chegar até esse limite das formas, o que é elegível, o que não é, o que você tem que interagir, se demorar um pouquinho mais ali para conseguir entender. Enfim, por tudo isso, esse projeto também, para mim, é um queridinho. e também porque foi a primeira vez que eu ganhei essa premiação, que é uma premiação internacional do Type Directors Club de Nova York. Foi também o ano que você ganhou a primeira vez. Sim, a gente ganhou, é, para falar ganhou juntos, parece que ganhou o mesmo projeto. Não, a gente ganhou, ambos ganhamos esse selo de excelência tipografia nesse ano. Tanto que a gente até compartilhou, né, e mandou junto para lá, o negócio. Dividimos o frete. É, dividimos o frete. Vamos rachar esse frete aí, porque a gente ainda estava meio quebrado hoje na época. Enfim, mas eu acho muito importante, assim, esse lance de premiação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. E esse é um outro projeto que acho que foi esse que você fez. Esse que eu divulguei hoje. Esse projeto foi muito importante na minha carreira. Eu acho que foi o primeiro projeto grande no qual eu me envolvi. Até então, eu era, eu tinha o meu estúdio, mas eu era MEI e tal. Foi com esse projeto que eu falei, gente, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que contratar pessoas para participarem comigo, eu tenho que me levar a sério agora, porque o bicho pegou. e essas são algumas imagens de processo. Foi um projeto para íntimos, foi tudo feito à mão, essa é a peça principal do projeto, o letrem foi recortado à mão, foi pintado com spray e depois foi tudo montado à mão também. E esse processo foi filmado em primeira pessoa, então, foi uma equipe de filmagem lá no meu estúdio, colocaram uma câmera na minha cabeça, depois, para quem se interessar pode pesquisar, sou Maria, mas não vou com as outras, tem no YouTube, e tem esse vídeo, que foi um processo bem interessante, eu tive que atuar, digamos. Essa é a peça principal da campanha, que é esse pôster físico, em camadas, que o conceito era que as diferentes camadas fossem as diferentes personalidades das personagens Maria, que faziam parte da campanha, cada uma com um estilo. E foi uma campanha super gigante, além daquela peça principal, eu tive que dar a vida ao Instagram da Maria, que seria essa personagem fictícia, que era artista visual, nunca mostrando a minha cara, mas sempre criando artes e compartilhando processos manuais, que a Maria teria feito. Então, criei acho que mais de 60 posts com essas artes da Maria, e teve várias outras ações também nessa campanha, uma delas foi a sessão de caligrafia, que você participou comigo, eu contratei você e a Cris para participarem comigo nessa ação, que consistia em caligrafar ali na hora, uma ação pelo Twitter, e daí tinha que... Foi uma noite muito louca, mas mais um carrinho fazendo a curva. e aí tinha que caligrafar o nome das meninas que mandavam o nome pelo Twitter na hora, aplicar no pôster, no lugar do Maria, e já mandar de volta esse pôster para as meninas. Não sei nem quantos que a gente fez, mas assim, centenas. E com esse projeto, eu ganhei pela segunda vez o prêmio do Tech Directors Club, o que para mim foi super importante, claro que a gente adora ser premiado, óbvio, mas as pessoas vivem me perguntando mas por que premiação? Será que vale a pena a premiação? Uma coisa que a gente discute até no grupo ali, da galera, mas eu acho que vale a pena por uma questão de documentação. Se você faz parte de premiação, o teu trabalho está ali documentado, ele faz parte da história do design do Brasil, no caso da Bienal Brasileira de Design, por exemplo, ou do mundo, no caso do TDC, ou do Communication Arts. Então, eu acho muito importante, principalmente nós, como mulheres latino-americanas, estarmos presentes nesses espaços e representar. Representar a mulher, a mulher latino-americana, representar os negros, no teu caso, representar o que você é. Representar, né? Eu acho que representatividade é muito importante. Então, não é o... Se você tem como inscrever um projeto, se você tem o valor da inscrição, eu acho que é um investimento super importante. Eu sei, eu sou sempre advogada. Não é barato, né, Sila? Mas como você falou, é um investimento, não encare como gasto, né? É, eu acho que é um investimento da empresa, né? Se você pode fazer isso, faça. Se você ainda não pode, quando você puder, você faz, né? Então, é para a galera se inscrever aí na Bienal Brasileira de Design, que é um pouco... Os prêmios internacionais são muito caros, porque o dólar está caro, mas dá para se inscrever nos nacionais, que são mais em conta, nos latino-americanos, enfim, eu acho bem importante. Temos um vídeo aqui, olha. Eu quero aproveitar só que eu cheguei nesse vídeo para falar o seguinte, eu vou ver como é que está aqui. Agora melhorou, agora pouco tinha 60 pessoas assistindo e tipo 30 que deram like. Ô galera, dá like, né? Agora 85 assistidos e 70 likes. Tem 15 pessoas assistindo a gente que não está gostando do que estamos falando, acho que estão. Dá like aí, galera. Vamos para o próximo. Já manda like, se inscrever no canal, fazer toda a lição de casa. Então, esse é um outro projeto que também foi bem importante, eu fiz em 2017, se eu não me engano. Mas por causa daquele trabalho das Marias, é mais uma linha condutora, né? Por causa do Wikliwood, veio o trabalho das Marias e por causa das Marias, que é um projeto nacional, veio esse projeto, que é de um cliente estadunidense, que viu aquele projeto, né? Em que eu tinha vídeos de processo e me contratou para fazer uma série de 12 posters com técnicas manuais diversas e me deixou super à vontade, assim, faz o que você quiser. Então, eu coloquei bordado, papel marmorizado, fora, né? Acrílica, aquarela, nanquim, guache, eu coloquei tudo que eu quis. Então, também, é legal nesses projetos quando a gente tem a oportunidade num projeto de cliente. Janina, aprendendo português. Muito bem. E num projeto de cliente, a gente tem a oportunidade também de explorar novas técnicas e aprender, né? Para mim, foi bem especial esse projeto nesse sentido, assim, a liberdade que eu tive, o processo, ter muitos vídeos de processo também, né? Que eu acho que é uma coisa super valorizada também, essa manualidade do processo. Aí são os posters finais, foram 12, e a entrega eram as fotos, os vídeos e os posters físicos mesmo, que eu fui entregar lá para eles em mãos. Ah, é verdade, você entregou isso em mãos, né? Eu estava discutindo semana passada sobre entregar trabalho original, que é raríssimo fazer isso, mas é verdade, eu lembro que você contou, foi entregar em mãos esse negócio. Sim. Então, eu vou levar aí em Nova York para vocês, deixa que eu levo aí, não se preocupe. Não, sabe o que foi? Sabe o que foi esse lance de entregar a mão? Cara, no orçamento dos caras, tinha mil dólares para envio dos posters, né? E eles eram assim, todos, eu tinha maior saudade com esses posters, porque eu passei muitas horas fazendo, eram 12 posters, demorou muito tempo, assim, foram meses e meses de projeto, e aí, tá, estava lá contemplado mil dólares no orçamento para eu enviar o fodão, envia do FedEx, super, tchananã. Aí eu falei, cara, mil dólares, eu compro uma passagem e vou. Isso é louco? Aí eu falei para eles, ou, me dá esses mil dólares aí que eu vou e levo. Aí eu fui, tipo, o poster numa caixa, assim, de poster, à mão, levei na mão, e fui lá na agência em Nova York e entreguei. Então, né, já que, já que deu pra fazer isso. E, por último, eu vou mostrar, esse é o último projeto que eu vou mostrar? Esse é o último. Também dos, dos mais recentes, eu acho que esse, bom, tem muitas questões, assim, que eu gostaria de trazer esse projeto, mas, primeiro, ele foi super especial para mim, foi um projeto que eu fiz para o Centro Cultural Recoleta, no ano passado, que é um centro cultural de Buenos Aires, é um dos mais importantes da Argentina, e eles me chamaram para fazer a campanha do Dia Internacional da Mulher de 2020. Isso foi logo antes da pandemia, então, foi o último grito de liberdade antes do confinamento. E, assim, esteticamente, eu acho muito legal trazer esse projeto, quando fala de lettering ilustrado, porque é outra forma, né, do que eu já vinha mostrando até agora, de formas de interação de lettering com ilustração, essa é uma outra, uma outra forma, assim, que a gente se inspirou em cartazes de protesto feminista dos anos 70. Então, foram muitas peças, essa era a peça principal da campanha, uma delas, né, que era o pôster, a tiragem, ele foi impresso uma tiragem enorme, assim, acho que uns 70 mil ou 100 mil, porque eles eram distribuídos gratuitamente com a programação da campanha no verso. Então, isso, essa foi uma peça gráfica super legal que tinha essa utilidade dupla, né, então, a gente, é muito gratificante como artista quando a gente vê, né, a nossa criação na casa de muitas pessoas e, assim, como mulher vê esse pôster, né, que justamente trata de mulher latino-americana se abraçando, se apoiando e o texto é Força, Hermana, um texto de coragem e de acolhimento, vê isso na casa das mulheres na Argentina e em outros países também, mulheres que passaram por ali, isso é, assim, a apoteose da gratificação como artista visual, como artista mulher e como mulher latino-americana. Eu adoro essa foto ali da direita em que os meninos estão imitando, né, a pose das mulheres lá no mural e a foto da esquerda saiu no jornal, na capa de um jornal cultural lá de Buenos Aires e essa foto da esquerda sou eu na frente do mural que eles me levaram para lá também, para a abertura da campanha e isso foi, assim, eu voltei para o Brasil uma semana depois, pandemia e o mundo virou do avesso. Essas são mais aplicações, né, da identidade, estava por toda parte, essa foto da direita faz parte da programação da campanha a Jane, a Fer, Cozi e eu numa fala sobre mulheres no mundo da tipografia e do desenho de letras e essa foi a noite de inauguração com um mural gigante e acho que tinha uns 200 metros quadrados esse mural que foi pintado pelo pessoal do Rojo Vivo se chama, é um coletivo que pinta murais, né, então eu fiz o design do mural, passei para eles, eles pintaram super fielmente, assim, foi uma galera muito profissional, assim, que mandou muito, muito bem. Por tudo isso, esse projeto é, foi muito especial para mim. É um dos que vão ficar, e com ele eu ganhei um prêmio também, que é um prêmio que eu nunca tinha ganhado antes, fiquei super feliz, que é o Communication Arts. Ah, é verdade, o Communication Arts você já conhece. É, eu ganhei com esse e com os murais das crianças, o Coletividade e Respeito. Então, esse ano eu ganhei esses dois do Communication Arts, fiquei muito, muito, muito feliz por todas as razões que esses projetos são tão especiais para mim e também, né, pela questão da representatividade nas premiações que eu já comentei. Olha só, até que a gente está no horário, sabe, estamos uns cinco minutos atrasados aqui, mas estamos bem, estamos bem. É, eu já vi gente fazendo pergunta, a Renata, a Renata é aluna minha, fez pergunta ali, agora aluna sua também, Renata, ou a galera que vai fazer pergunta, aguenta só um pouquinho, tem um pouco de água para perguntas, daí a gente vai tentar atender todo mundo, tá? Eu tenho mais uma coisa para falar, uma novidade bacana, talvez uma parte da galera já saiba, se não todo mundo, mas como na pesquisa que eu fiz hoje de uma galera que não conhecia a Sila ainda, pode ser que eu não saiba da novidade, mas a Sila acabou de lançar um curso, seu primeiro curso online, né, Siloca? um curso online, então vocês têm a oportunidade de poder aprender com essa mulher maravilhosa, que você viu todos os trabalhos que ela já apresentou aí, e a Sila, cara, além de tudo é super generosa, o curso da Sila foi lançado agora, o curso da Sila está com super desconto, sei lá, 50%, um mega desconto, está por, sei lá, 70%, e a Sila ainda fez um código de desconto especial para vocês, meus seguidores aqui, que estão aqui nessa live, e abaixo do vídeo aí tem um link, não vai lá ainda, que a Sila vai falar sobre o curso, depois vocês vão lá, tá? Mas abaixo do vídeo tem um link para vocês poderem ver o curso da Sila, e o código de desconto, se você ganhar, mais 10% em cima do desconto já está aplicado, então, só para vocês, vale até amanhã, Sila, é isso? É, vale até amanhã esse código, então, pessoal, corre lá, dá uma olhadinha, se você está vendo esse vídeo depois, a gente está fazendo essa live hoje na noite da quinta-feira, dia 25, se você está vendo o vídeo depois, dia 26 ainda está válido esse desconto, se você passou do dia 26 aí, você não vai perder essa chance, mas se você está vendo ainda, mesmo que veja atrasado, você vê até o dia 26 aqui de março, dá tempo de aproveitar o desconto, galera, beleza? Eu tenho imagens, eu adoro mostrar, Sila, o que é que você fale um pouco para mim, assim, o legal de a gente ter um grupo, a gente ter um, eu e a Sila fazemos parte de vários grupos juntos, mas a gente tem um grupo do Criativos, que é o grupo para onde a gente manda, cara, estou fazendo um trabalho, dá aquela travada, assim, manda lá para o grupo, vamos para o Criativos, ô, pessoal, o que vocês acham dessa parada, da palpite, se está algum problema, se está alguma pilha que você não está vendo, sabe, então, troca várias ideias e troca ideia do orçamento, um ajuda o outro e essa construção, todo mundo crescendo junto já faz tempo, desde que a gente abriu, fundou o Criativos lá em 2013, e lá dentro, um ajuda o outro e o puxa a orelha do outro, então, de tempo em tempo, puxa a orelha da galera lá, fala, pô, Sila, você tem que fazer o curso online, você faz o curso online, a Sila, ah, não sei, nego, eu não estou, não sei, estou pensando e tal, aí, no ano passado, ela falou, ah, a Domestika me chamou para fazer o curso online e agora, menimei, pô, Sila, agora vai, vai que é tua, vai que é tua, então, você falava para mim, você falava para mim há anos, né, para fazer um curso, você tem vários cursos gravados, a Cris também tem, o Duto tem curso, todo mundo tem curso, né, só eu que não tinha, mas, eu vou no meu ritmo, né, eu sou um pouco lenta, assim, às vezes, porque eu estou sempre tão envolvida com os projetos que estão rolando, né, e com a criação, de fato, que eu acabo deixando de lado essa organização para fazer um curso, mas as pessoas me pediam muito, só eu acho que eu não tinha essa disciplina, que eu admiro muito em você, né, uma coisa que a gente super conversa também, que você tem essa disciplina de fazer, de produzir conteúdo, né, e eu sou muito mais de estar ali criando, então, se alguém chega para mim, que nem a Domestika chegou, né, eu acho isso uma coisa muito legal do Domestika, que eles procuram os profissionais de destaque nas áreas que, né, que interessa para eles, mas não necessariamente pessoas que sejam professores ou que já tenham cursos, eles procuram quem está fazendo e daí fazem dessa pessoa um professor, assim, eles dão, né, um acompanhamento ali, então, foi um processo legal que começou em fevereiro do ano passado, foi quando eles me contataram, né, e a princípio eu falei, ah, beleza, tem que fazer e tal, mas vamos ver quando eu tiver tempo, e aí o cara continuou, tipo, não, beleza, então, mas vamos conversar de volta, quando? Daqui duas semanas? Daí eu, ah, tá, beleza, daqui duas semanas, daí dali duas semanas, Sila, e aí, vamos lá, né, então ele foi me levando, assim, e até eu conseguir organizar um curso, essas são algumas fotos de bastidor, eu fui para São Paulo, passei o ano inteiro, então, ano passado organizando esse curso, tentando entender como passar tanto conhecimento em um curso só, né, porque é um curso de introdução ao letrem, então, tem muito percento envolvido na construção de um letrem, né, até que você aprenda a falar esse idioma, que te diz o que que é contraste, o que que é fino, o que que é grosso, quais são os tipos de letra, eu falo de letra cursiva e de letra romana, que é uma denominação que eu proponho no curso, e explico ali no curso, então, conseguir organizar toda essa estrutura, né, e passar esse conhecimento para os alunos, foi um desafio super grande, você está passando o trailer agora, né, no curso, então, depois, entrem no link ali, que está aqui na descrição do vídeo, vocês podem ver o trailer, o curso em português, com legenda em vários idiomas, mas a Domestika quis gravar em português, eles estão querendo aumentar o conteúdo em português, então, acho que é o único curso com esse conteúdo de letrem, né, em português, e foi, todo o processo foi super legal, a equipe é muito massa, e foi muito trabalhoso, são muitas etapas, até você escrever toda a estrutura do curso, gravar tudo o que você tem que gravar em casa, eu fui para São Paulo, para gravar lá, no meio da pandemia, todo mundo de máscara no estúdio, só eu que não podia estar de máscara, então, foi um processo, assim, que, nossa, na semana de gravação, sabe aquelas semanas que são, como se você tivesse vivido um mês, naquela semana, de tanta novidade que cada dia me propiciava, e tantos desafios, né, então, se você já está inscrito no curso, eu estou vendo que algumas pessoas aqui falaram que já se inscreveram, que já são alunas, saibam que eu fiz o curso com muito carinho, com muita dedicação, e eu espero muito, meu maior intuito é que as pessoas possam aprender muito com o curso e ter uma base boa, né, ter uma base consistente, uma base sólida de conhecimento bem calçado, né, porque a gente, como a gente sempre conversa também nos grupos da galera que trabalha com lettering já faz muitos anos, hoje em dia o lettering se popularizou num sentido que é bom, por um lado, e por outro lado é complicado, porque os termos se perdem, as pessoas acabam replicando erros, então, também eu tenho a esperança de, com esse curso, poder levar esse conhecimento, que eu tenho o privilégio de ter, de ter tido contato, né, nos últimos dez anos, para as pessoas que se inscreveram no meu curso. É, isso daí, esse é o trailer. E, assim, o Jack também me conhece, né, eu não sou necessariamente uma pessoa tímida, porém, é um desafio para mim ir lá, gravar o curso, né, era um desafio da palestra, então são essas coisas que, pouco a pouco, eu vou superando, eu acho que nós, como mulheres também, não somos ensinadas, não somos tão estimuladas desde sempre, né, culturalmente, por mais que a família tenha se ensinado, culturalmente a gente não é tão estimulada a estar nesse papel de protagonismo, de ocupar os espaços, todos os espaços em igualdade, então, eu acho que uma coisa que me importa muito, e eu acho que eu tenho esse dever, ser essa pessoa que supera, né, os meus medos, e que tenha coragem de ir, de se mostrar, e abrir caminho para outras mulheres que possam vir e se inspirar com isso também. Ah, volta ali um pouquinho naquela imagem, isso, na anterior, um recadinho que eu quero dar, porque algumas pessoas estão me perguntando, no Instagram, e lá no fórum do curso, sobre a finalização do curso, né, então, é um curso de lettering, de lettering autoral, né, no sentido de que você vai fazer algo que vem de você, das suas referências, mas, assim, a parte mais importante do curso é todo o entendimento de como funciona o desenho de letras, então, é o desenho em si, o desenho à mão é a parte mais importante, e como você vai finalizar aquilo, é como você quiser, as pessoas têm me perguntado muito isso, porque no curso, eu ensino a finalizar em um vetor, no Illustrator, você pode finalizar, se quiser, à mão, com tinta, com nanquim, pode finalizar no Procreate, no iPad, né, eu também trabalho bastante com o iPad, mas, eu também acho legal aprender uma coisa nova, né, porque vetorizar lettering, é, a gente sabe, né, Jack, que é uma, tem uma técnica por si só, assim, tem truques, tem dicas, a pessoa pode ser, tipo, um super artista de lettering manual, mas não necessariamente essa pessoa vai saber vetorizar, né, eu acho que, então, é uma oportunidade para as pessoas que já fazem lettering também, aprender isso também, porque isso vai te trazer maior versatilidade, né, se você fizer um lettering em vetor, você pode imprimir um banner de cinquenta metros com esse lettering, então, é, eu, eu considero ser um, uma coisa a mais, assim, bem, bem legal o vetor, mas vai depender de cada um, assim, o estágio que cada um está nesse, nesse processo, é, então, se inscrevam no curso lá, gente, é, tem um linkzinho, com isso, eu encerro a minha apresentação, essa é uma fotinha minha quando eu acabei de gravar o curso da Domestika, que eu estava bem desse jeitinho, é, eu tenho um link, esse link, pode baixar a tela, né, é, esse é o link para a inscrição no meu curso e o código de desconto de 10%, é, e é isso aí, espero que muita gente se inscreva, vou ficar muito feliz de ver vocês por lá, e acho que pode isso, e aí está a minha rede, no meu Instagram, na bio do Instagram, também está o link do curso, é, e o meu site, para quem não conheceu o meu trabalho, vê um pouquinho mais a fundo, e, lembrando que todos esses links, todos esses links estão abaixo do vídeo também, você poder só clicar e ir direto para lá para comprar o curso, poder ver o curso, enfim, né, depois o Instagram da Sila, o Virense da Sila, tá, então, está aí na tela, mas, para quem quiser, está abaixo do vídeo também, o link prontinho para vocês, mas não é para ir agora, não é para ir agora, agora é a hora de perguntar a coisa para a Sila, aproveita se ela está aqui, terminou aqui, e você vai lá conferir essas coisas. É, pessoal, e aproveitem que também, o curso está com preço muito legal, né, eu acho que uma das vantagens, assim, de gravar com uma plataforma grande, que eles têm a condição de fazer um curso e oferecer por um preço muito acessível, né, então, é o que você falou, né, uma plataforma desse tamanho tem essas, essas vantagens de toda empresa grande de poder dar toda estrutura, poder fazer um preço desse, né, e contratar pessoas incríveis como contrataram a queridíssima Sila. Perguntas, galera, aproveita que a Sila está aí para fazer, você viu que a Cris chegou, né, Sila, você viu que a Cris está aí, né? Oi, Ruiva! A Cris está se coçando para querer entrar na live também. É, a Cris louca para entrar aqui. Botar fogo no parquinho. A Renata perguntou, quanto tempo em média você leva para desenvolver um trabalho, desde a criação até a finalização. Claro que isso é muito relativo, né, mas ela está dizendo que é só para termos uma ideia de que não acontece de um dia para outro. Ela já deve ter visto com o cliente isso, né, pedindo a Renata, então, aluna minha e já agora aluna sua, também já começou a ver seu curso. Ah, legal. Renata, então, depende muito, né, do que é o projeto, mas, por exemplo, falando de uma capa de livro, vou comentar dois projetos que eu mostrei ali no início da apresentação. Um deles é aquela capa, a última que eu mostrei da Companhia das Letras, De Repente e Adolescente, com vários letrinhas e ilustração em volta. Esse foi um processo super longo, porque também era um processo da editora, então, às vezes, eles falam, ah, a gente vai desenvolver isso nos próximos três meses, e aí, né, fica, fica nesse vai e vem, normalmente, eu apresento, nesse caso, eu apresentei dois esboços, porque eram muitos letrinhas, então, no caso do Mulherzinhas, por exemplo, eu apresentei três. Nesse caso, eu apresento dois, eles me respondem, o cliente demorou para responder, então, foi um processo um pouco mais longo. A gente escolhe um esboço, um caminho, se tem alguma alteração nesse esboço, a gente já faz, se não, já passa para a finalização. Nesse caso, eu finalizei tanto em vetor, quanto em pixel, então, fiz uma mistura, assim, um vai e vem, entre Procreate, Illustrator e Photoshop, e o processo inteiro foi, acho que, quase três meses, mas, de trabalho mesmo, deve ter sido, talvez, uns cinco dias de trabalho, em contrapartida, aquelas capas da Exame, por exemplo, é uma coisa muito mais rápida, né, porque tem a virada desse projeto é muito rápida, então, as duas vezes, quando a diretora de arte me contactou, era assim, Sila, você pode fazer a capa para a edição desse mês, está nas bancas sexta-feira que vem, então, é uma coisa assim, ela, ela, inclusive, fala, você pode me entregar até quinta, eu posso entregar até o último minuto, mas, é muito corrido, e aí, assim, putz, esquete para amanhã, né, então, eu já faço ali, dois, duas versões diferentes de conceito, entrego, dali, dois dias, digamos, e daí, tem mais, um dia de finalização, é uma direção de arte, então, depende de muitos, muitas variáveis, né, nesse caso da Exame, é uma direção de arte muito bem feita, é muito exata, então, ela me diz, exatamente, que caminho tomar, são projetos que são muito rápidos, eu não gasto, eu não perco tempo, né, então, normalmente, eu tenho ali um, ou dois dias de desenvolvimento de conceitos, esboços e tal, e mais, digamos, um dia inteiro de trabalho, para finalizar, esse, esse caminho escolhido. tem duas perguntas aqui, que são, eu vou juntar as duas aqui, que é meio que a mesma coisa, ver se eu acho a segunda, a Leilá perguntou, se você vai, pensa em fazer um curso, mais avançado, porque ela está falando justamente, e esse é uma introdução, para iniciante, tem uma outra, que eu vi, se eu acho aqui, essa aqui, o curso do México é um curso curto, se você pretende fazer um curso mais complexo, como o do Jack, se você também pretende dar aulas online, alguma, veja, a Cila acabou de lançar o curso, ela ainda vai pensar muito, o que vai fazer, acabou, estamos na semana do lançamento, mas enfim, só para poder, dar um vislumbre, então, vamos ver, o que o futuro nos reserva, mas, eu acho, que, com o pessoal da doméstica, a gente já conversou, e fazer, possivelmente, gravar outros cursos, esse curso é iniciante, porém, eu acho que, existe, muito, muito espaço, para pessoas que já são iniciadas no Lettering, crescerem ali também, aprenderem a forma como eu faço, mesmo para uma pessoa, bom, o Jack, está inscrito no curso, a Cris, pessoas que já trabalham com Lettering, então, é muito legal você ver como o outro artista faz, você sempre vai aprender, eu acho que, eu trago um conhecimento muito, de base sólida do Lettering, então, mesmo que você já tenha alguma experiência, o curso vai te levar um pouco mais além, mas, essa foi a proposta deles, né, de fazer esse curso, que fosse um guarda-chuva mais aberto, que abarcasse mais gente, e que fosse tanto um nível bem iniciante, que, né, você tem que aprender, tudo, desde o início, sobre o desenho de letra, quanto, se fosse um aluno, já iniciado, que ele pudesse avançar um pouquinho mais, então, isso é esse curso, agora, com eles, a gente já está conversando, de possivelmente, fazer, outros cursos, igualmente curtos, né, curto é assim, esse é o tamanho dos cursos da Domestika, cerca de três horas, eu acho que o meu tem três horas e meia, se eu não me engano, dividido em dezenove aulas, então, até um curso relativamente longo, para a Domestika, mas a ideia é fazer outros mais específicos, né, por exemplo, Lettering Ilustrado, ou Lettering Cursivo, para tal aplicação, e esses são cursos que, eles, eles são um pouquinho mais fechados, não é tanta gente que vai se inscrever, né, são pessoas que já querem levar aquele conhecimento um pouquinho mais profundo, então, a gente afunila. De qualquer forma, para os futuros cursos, digamos que esse curso é um pré-requisito, né, essa, ter essa cancha, já bem formada, super importante, para qualquer curso que eu possa lançar no futuro. Perfeito, perfeito. Lucas Rafael, quando você criou os seus próprios projetos, quais foram as maiores dificuldades que encontrou, e qual critério traçou, para ter projetos com resultados tão distintos? Já fala aqui, já termina falando, amo demais o seu trabalho. Obrigada, Lucas. Então, bom, dificuldades, né, tantas, mas, eu acho que a dificuldade, correndo risco aqui de soar um pouco monja, mas, eu acho que a maior dificuldade sempre está na gente, então, eu acho que essa resistência que a gente tem, né, em se lançar em desafios, tentar coisas novas, técnicas novas, aprender uma coisa nova, eu acho que esse é o maior desafio. No meu caso, eu acho que, assim, uma dificuldade que eu enfrento, é, é isso, são as minhas próprias resistências, que eu tento superar, o meu ritmo, que muitas vezes é um ritmo lento, se eu tivesse lançado esse curso há três anos, quatro, como, quando o Jack me falou, Sila, grava um curso, né, agora eu acho que eu já teria uma renda passiva desse curso, que seria algo que, que também me ajudaria mais agora a, a não depender tanto de trabalho de cliente, né, porque, eu acho que é interessante você diversificar essa, essa renda, quando você vai crescendo, assim, na, na profissão, é, então, acho que são, são esses, assim, os principais, é, desafios, mas claro que, eu entendo que na tua pergunta, você talvez queira respostas, assim, mais objetivas, do tipo, como encontrar cliente, é, esse de fato é um desafio, acho que é um desafio bem grande para pessoas que estão começando, também foi sempre um desafio para mim, hoje em dia, como eu já tenho, também, né, dez anos, mais dez anos trabalhando com isso, os clientes vêm até mim, mas, é, no início, o desafio era esse, tá, eu quero fazer letra, mas ninguém está me contratando para isso, porque, tipo, a galera sabe nem o que é isso, né, então, é, é um desafio que eu acho que, para, é, superar isso, eu tive que ser criativa, e fazer, por exemplo, o meu projeto lá do, o Icliud, né, e de volta, daí volta aquilo, que o maior desafio está em nós mesmos, né, você tem que fazer essa superação pessoal, e sempre pensar no sentido do que você pode dar para o mundo, né, em vez de esperar já a resposta do mundo, primeiro pense em dar. A Mari, não é uma pergunta, mas a Mari é uma aluna do meu curso, muito querida, muito talentosa, ela só está comentando aí que, ela é fã, admira muito a forma como você flui em técnicas tão diferentes, do tradicional digital, com uma consistência incrível, é só, só um, uma declaraçãozinha aqui. Mari, obrigada, eu reconheço o teu nome lá do, do Instagram, a gente já se conversou por lá, né, muito obrigada. A Maíra, a Maíra está perguntando, se todas as lentes que você usa, você busca alguma referência, ou você as faz de forma mais livre? Então, eu acho que no início, bom, na verdade, até hoje, assim, mas no início mais ainda, né, a gente depende muito de referências, porque a gente ainda não entendeu como falar esse idioma de desenho de letras, então, ao longo do tempo, você vai criando, né, essas referências, e vai replicando isso de um jeito mais natural. Ainda assim, eu busco muita referência, porque, dependendo do projeto, você tem que ter referências históricas, ou de estilo, ou de cultura, né, que são muito importantes para o teu letrion ter uma determinada voz. Então, eu sempre busco referência, eu tenho livros, tenho catálogos, busco referências digitais, busco muita coisa no Pinterest, no Google, onde for, assim, dependendo do projeto. Mas, sim, em geral, eu uso referências, seja de desenho de letra em si, ou seja esse mood board, mais geral, assim, do projeto. Ela comentou que ela já é aluna, aluna da Cris, aluna da Ju, aluna do Vitor, e agora vai ser aluna sua, com certeza. Olha a fera, hein, todos esses professores aí são incríveis, que bom, Maíra. Tem outra pessoa que é aluna sua, não sei se conhece, Lídia Pires. Quem que é essa? Nunca ouviu falar. Lí, gatona, que bom. você veja, você veja, por exemplo, uma pessoa que, né, já tem uma super experiência em letra, em ilustração, uma ilustradora incrível, e está lá, né, fazendo o curso. Então, por isso que eu acho que, às vezes, quando a gente sabe um pouco de um assunto, às vezes a gente acha que sabe muito. Só quanto mais você sabe daquele assunto, mais você vê que tem coisas a se descobrir ainda, né, então acho muito legal, fico muito lisonjeada por todas as amigas e amigos que têm tanta experiência e que estão lá se inscrevendo no meu curso. Espero muito poder compartilhar meu conhecimento com vocês. É, para quem está começando agora a fazer curso, justamente, eu falo bastante isso no curso, que é, galera, você não vai fazer só o meu curso, eu não, você vai fazer o meu curso, você vai se animar, vai querer fazer o curso de outra pessoa e de outra pessoa, faz parte, a gente faz isso direto, né, entre a gente. A Sila lançou o curso e todo mundo foi lá no nosso grupo, cara, vou comprar a nossa, quero ter aluno. Então, a gente nem questiona, se, ah, mas a Sila vai ensinar letra, depois já sei letra. Não, quero saber como a Sila processa, e olha que eu sou, eu sou quase irmão da Sila, galera, eu tenho um grupo lá, a gente troca ideia direto de tudo, assim, né, na teoria eu não precisava nem comprar, vou fazer questão de comprar esse curso, para ter aqui no meu... Se você me perguntasse, todo, eu falaria, né, toda, toda a estrutura do curso. Exato. A gente tem isso, né, isso que eu digo, assim, que eu acho que quanto mais você sabe, mais humilde você fica também, no sentido de que, cara, eu já fiz, né, o teu curso também, quando vem algum artista de lettering, que eu admiro para o Brasil, em tempos não pandêmicos, a gente está lá fazendo, então, quando a Martina Flor veio, né, lembra aquela turma? Nossa. Cara, era uma turma, onde todos eram artistas de lettering, com experiência. Exato. E eu lembro até da Martina falar, ai, ou acho que o Gui, tinha avisado para ela, o Gui, eu não sei quem, me falou que todo mundo aqui é versado no lettering, mas, mas vamos lá, né, eu não tenho, não fiquei intimidada por isso, não, vamos lá, que sempre tem coisa a aprender. E de fato, né, não é que naquele workshop, ela me trouxe coisas que eu nunca tinha ouvido, mas você vê o processo de criação de outro artista, você vê como ele pensa, você disseca, né, o processo de outra pessoa. Então, isso é super enriquecedor. Acho que faz parte, assim, do crescimento como artista. Ah, oi, oi. A Keila comentou que chegou atrasada, e você gostaria de saber como funciona, no seu processo de trabalho. Keila, a Sila comentou bastante do processo, depois você pode voltar e revir a live inteira, tá, mas é só para constar. Quer adicionar alguma coisa a isso? Tem mais outra pergunta aqui. Não, acho que, assim, o jeito, é difícil condensar, né, numa resposta, processo de trabalho, mas tem duas formas bem legais, assim, que é vendo, né, a live você pode ter um pouquinho mais de contato com alguns projetos, mas o processo depende muito do projeto. Mas, principalmente no curso, eu mostro ali como que é o passo a passo, né, da criação do pensamento de um projeto, desde a criação do mood board, a criação de esboços em miniatura, o refinamento de um esboço, a digitalização, a finalização, e o compartilhamento desse projeto. Então, acho que no curso, eu cubro isso de um jeito bem legal. E a Ana Paula também falou que chegou atrasada, mas ela está perguntando sobre as premiações, você comentou já, mas se dá para dar uma reforçada, ela está perguntando se você tem que se inscrever ou é convidada a participar. Tem que se inscrever. Às vezes, dependendo do curso, até a gente está convidado a participar, mas tem que se inscrever e pagar a taxa de inscrição mesmo assim. do tipo, oh, vamos lá, você tem uns projetos superlegais, se inscreva aqui, ali e tal. Mas, depende, né, do, você que tem que fazer a inscrição, pagar a taxa, os, as premiações, elas têm um custo, né, de logística para fazer tudo aquilo acontecer. Então, normalmente tem alguma publicação envolvida, ou tem exposição, tem custos de, do pessoal que trabalha nisso, das plataformas digitais. Então, eu acho bem, bem justo, assim, que, que a gente faça, né, essa, que a gente contribua para essa roda continuar girando. Se você puder, né, também, porque é uma coisa que a gente comenta também, a galera que está começando, tipo, no começo eu não tinha como me inscrever em premiação. então, se você tem como, se inscreva, se você tem como colocar isso englobado no custo da empresa, né, ah, custa 100 dólares para se inscrever, mas, putz, na minha empresa, vai fazer tanta diferença, assim, esses 100 dólares em um único mês do, do ano, talvez não faça tanta diferença, aí você, eu acho que é o caso de, de se inscrever. e sempre, né, pensando, eu tenho um projeto super legal, eu tenho um projeto que eu adoro para inscrever, é um projeto no qual eu acredito, vá lá e inscreve. Se não, a gente vive conversando, né, Jack, putz, esse ano, acho que eu não tenho nada para inscrever no TDC, então, eu não vou inscrever. Então, acho que vem muito dessa segurança de você se identificar com o projeto. Sim, o que eu sempre falo para todo mundo é que quando você vai escrever um projeto, um prêmio, você tem que estar confiando que você tem chance de ganhar. Aliás, eu falo, inscreva-se e com certeza você vai ganhar, porque não é barato, né, então não dá para queimar dinheiro. Ah, vou escrever essa peça aqui só para constar. Não vai ganhar, tá? Tipo, tem que ir. Cara, esse projeto tem muita chance. Esse ano, vou participar dos projetos. Eu queria aproveitar, o gancho, para falar duas coisas. Ela perguntou sobre se precisava se inscrever, né, a gente sempre tem que escrever, sempre tem que pagar, a única coisa que a gente não paga e é convidado, às vezes é convidado para ser júri. Aí, beleza, a gente não paga, obviamente, inclusive nem recebe. A gente é convidado para ser júri, é júri, deu algumas premiações e também não recebe. Então, essa grana que vai para se inscrever o projeto numa premiação é mais como você falou, às vezes rola a exposição, rola a impressa, rola não sei o quê. Não é nem para pagar júri, é mais a logística de todo o processo. E eu queria aproveitar para falar mais uma coisa, para deixar bem claro, ele está falando sobre escrever projeto em premiações, o que não tem nada a ver com participar de concorrência especulativa que ambos somos contra. o que é isso, Jack? Premiação é a seguinte, existe o prêmio TDC, existe o prêmio Communication Arts, enfim, tem a Bienal Brasileira de Design, então, é algo que se escreve, vai ter uma curadoria, que vai escolher seu projeto, seu projeto vai ser exibido, vai ser exposto, você ganha uma premiação, você ganha um troféu, ganha um título, um selo, assim, ó, Sila ganhou o TDC, o Jack ganhou o TDC, e assim por diante. concorrência especulativa é quando um cliente chama você e mais dois, mais três, mais dez, para que você, cara, a gente está com esse projeto aqui para fazer, pode ser qualquer cliente, vamos chutar aqui, vamos supor, não é o caso, mas a Coca-Cola quer fazer uma embalagem promocional, ela vai chegar e chama, sei lá quantos, falei, pode ser dois, pode ser dez, pode ser vinte, eu nunca sei quantos são chamados, mas, oi, a gente está fazendo uma embalagem promocional, tá? e estamos convidando vocês para participar, você quer participar? Veja, não é um prêmio, isso vai ser explorado comercialmente, essa empresa vai pegar o seu projeto e vai usar para ganhar dinheiro em cima, tá? Esse é o grande lance. E aí, ele convida você para que daí, ele vai pegar toda essa galera que chamou, vai escolher o que ele acha mais legal e aquele projeto ganhador é que vai ser contratado, nesse caso, que eu dou exemplo, pela Coca-Cola. todos os outros que fizeram, que criaram, que mandaram ideias, não ganham absolutamente nada, tá? Isso é concorrência especulativa. Você vai na empolgação, nossa, a Coca-Cola, vamos supor, nunca recebi pedido de concorrência especulativa para a Coca-Cola, já fiz trabalho para a Coca-Cola e foi pago, né? Mas é que existem empresas grandes que eu já vi fazendo concorrência especulativa e a gente justamente condena, porque é um projeto que somente não ganha, todo o resultado que participou não ganha nada, e se você topa participar disso, você está incentivando essa prática que a gente não curte, né, Cid? É, nossa, é um desrespeito com o artista tremendo. E as pessoas, acho que no início da carreira, acabam muito entrando nessa, com aquela promessa furada de exposição, assim, né? o projeto não pago, às vezes, também, vem muito com essa ideia de colocar o teu trabalho no mundo, mas não caia nessa, não, esse tipo de concorrência só é legal para quem está propondo, né? Ou seja, tem tudo e não arrisca nada, e a gente arrisca o nosso tempo, né? Dá o nosso tempo em troco de nada. Então, realmente, legal você fazer essa diferenciação, Jack, bem, bem diferente uma coisa da outra. Ó, a gente está bem, bem no horário, agora deu uma hora e 35 minutos de live, acho que dá tempo se alguém tiver uma última pergunta rápida, senão a gente encerra, se alguém tiver, corra aí no teclado, eu sei que tem um delay de 15 segundos que eu falo, a galera vai ouvir, então, para ver se tem mais uma pergunta para a gente fechar. Algumas considerações a mais aí, Siloca, enquanto ver se tem mais a última pergunta ou não? Para quem está começando, por exemplo? Deixa eu pensar. Para quem está começando, vai fazer meu curso, se inscreve, cupom de desconto. Nossa, que agora eu estou, tipo, spammer, né? Falando do curso de semana de lançamento, aí você só fala disso, foi, é que acho que é uma montanha tão alta a ser escalada, construir um curso, e acho que mais alta ainda ela é porque é um curso de base, se fosse um curso específico, né? Do tipo, cara, um curso de letra psicodélico, esse, né? Que se deforma. Putz, eu acho que vai ser mais fácil quando eu chegar nesse ponto de fazer um curso específico, mas um curso de base exige tanta dedicação para você conseguir condensar o conteúdo em módulos e passar isso de um jeito claro, que realmente é uma montanha bem alta, assim, a se escalar. Recebemos a última pergunta e eu vou ter que abrir uma sessão e fazer duas. Vamos responder essa primeira e a última vai ser da nossa querida Aline Kaori que mandou ali, mas primeiro vamos focar nessa aí. Para o letra é importante dominar a ilustração? Pergunta da Sabrina Mesquita. Sabrina, não, não necessariamente. Inclusive, né, também tem aquela pergunta, né, para ilustrar, para ser designer, precisa saber desenhar? Não necessariamente, nem para fazer letra, né? Tem gente que faz letra puramente modular, digital, então depende do tipo de letra. Eu acho que se você quer fazer composições como as que eu faço, aí é importante ter uma bagagem de ilustração, né? Eu estou nessa interseção de áreas, mas tem gente que quer trabalhar com algum tipo de letra específico, então você tem que aprender sobre aquela linguagem, não necessariamente sobre princípios da ilustração. Mas, assim, imaginando que tudo é um mundo de desenho, né, se você tiver já uma prática de desenho, isso ajuda. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a desenhar quando eu era criança, aqueles livrinhos, não sei se vocês tiveram contato com esses livros, mas isso lá nos anos 80, né? Como desenhar, parte 1, parte 2, e daí era, tipo, formas geométricas que daí iam se refinando e transformando numa ilustração, então, é esse processo, né, de desenho, que você vai se familiarizando, vai perdendo o medo do papel, então, não seja necessário, porém, já estar familiarizado com o mundo do desenho sempre ajuda. E para fechar, então, queria saber se como vocês tocam vários jobs paralelos e como se organizam. Aline, eu recebi, hoje eu fiz uma outra live à tarde, né, num evento lá de Barcelona, a Jane, que estava assistindo a gente aqui também, estava na live, e daí a Jane me fez uma pergunta que eu achei que tinha sido a Aline que tinha me feito, então, agora eu vou finalmente responder uma pergunta da Aline no dia de hoje. Então, como eu organizo jobs paralelos, é, cara, vou, tipo, mostrar aqui como eu organizo, não sei se vai dar para ver direito, mas assim, ó, com o planner, tipo, ticando coisas e basicamente fazendo o que é mais urgente antes, tipo, hoje foi um dia de duas lives, passei o dia inteiro quase em live, organizando a apresentação e tal, essa é a prioridade de momentos, mas claro que, né, ao longo dos anos você vai aprendendo a organizar que tanto de trabalho você consegue suportar, né, organizando um pouquinho os prazos, mas em geral me ajuda muito a notar e anotando, assim, fases, não pensar no, na, na coisa inteira, porque senão às vezes dá um desespero, né, quando você pensa em tudo que você tem para fazer, eu acho que uma coisa bem, uma dica organizacional é pensar no teu dia ou no máximo na tua semana, mas assim, o fim da semana é algo meio abstrato, eu estou pensando mais no que eu tenho que fazer nos próximos dias e tentar ir me organizando nessas tarefas e fazendo de uma a uma e também ter a ideia, né, de que se necessário eu posso contratar as pessoas, os meus amigos que trabalham com isso, que eu sei que eu posso confiar, então, eu e o Jack, a gente vive falando, né, um para o outro, aí, como é que você está? Tipo, está toda coisa rolando, se o bicho pegar, eu posso contar com você, né, a gente faz essa medição, assim, um com o outro, sempre para entender, como a Cris também, faço bastante isso, e você, Jack, você tem algum insight de organização? Porque o Jack é puro método, tudo está anotado, todos os, tanto de horas que ele leva, meu Deus, ele é um nerd da metodologia. Cara, é interessante porque eu estava pensando, eu não pego muito o projeto junto, assim, eu pego alguns projetos grandes, que daí é fácil de organizar, porque você está com o projeto X, como você está, por exemplo, você fez o do Maria lá, né, cara, é esse projeto, vai ter a demanda interna do projeto, já tem que fazer essa peça, essa peça, essa peça, então, você consegue tocar, e outros projetos paralelos eu deixo em stand-by, é sempre assim, eu não lembro agora, são poucos casos que eu tive dois projetos, realmente, grandes para trabalhar em conjunto, normalmente é um projeto grande que está na vez e está rolando, então é mais fácil para lidar com isso, o que eu faço em paralelo é além dos projetos que eu pego, é trabalhar com essa minha parte aqui, a produção de conteúdo, agora tem o canal do YouTube, agora tem o live, enfim, mas isso também é simples porque eu falei, cara, eu vou definir, por exemplo, que a quinta-feira vai ser um dia de live, então, quinta-feira é um dia que eu tomo para fazer isso, eu já sei que a quinta-feira não vai ser um dia muito produtivo, vira-mexa quem está falando com o convidado, recebendo coisa, reservando, divulgando, né, é um dia que eu sei que não é um dia produtivo para mim, mas eu não tenho muitos, nesse ponto, Sila, eu não tenho muitos métodos não mirabolantes porque eu não tenho muitos projetos rolando ao mesmo tempo, mas eu faço o que você falou, cada projeto que entra, cara, tem uma planilha que eu planejo horário, quando termino o projeto sai exatamente quantas horas eu gastei, cada etapa, isso vai para a minha outra planilha que eu faço orçamento que facilita na hora de passar um outro orçamento, Jack, quer que você faça um alfabeto com pincel, quanto custa? Eu já tenho na planilha alfabeto com pincel, custa para mim, em média, sei lá, 30 horas de trabalho, aí eu faço lá a minha conta e quanto vai usar, etc, é muito mais fácil. Mas a Sila me conhece, conhece bem o Jack, os métodos malucos, teorias. Admiro. Não, a gente se ajuda bastante também, né, nesse rolê de cada um, eu acho que eu funciono de um jeito muito mais empírico e intuitivo, então eu sempre tenho, tipo, sei lá, às vezes tem oito projetos rolando e vou levando a coisa, assim, de um jeito meio, quase musical, assim, vamos dando um jeito. Cristina já está em nonchelle. Está rasgando cedo aí para a gente. Obrigado, Cris. A Cris é outra pessoa que eu vou trazer, além da nossa live, comentamos hoje, inclusive no grupo, além da nossa live que vai ter do Criativos, eu, a Sila, a Cris e o Du, outro dia eu vou trazer somente a Cris para conversar. A Cris faz uma cara que eu conversei com ela que era fazer uma live, a gente ia fazer, ela dando desanimada, não vamos, depois eu acabei me enrolando, agora vai sair, tá? Inclusive, na sequência, deve ter live com a Juliana Mour para falar do livro dela, mas hoje o assunto é Sila e o seu curso. E é isso, estamos agora com uma hora e 44 minutos, cumprimos bem o nosso cronograma, até respondemos perguntas extras, já que estamos no horário. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou presente até agora, e mesmo para você que está chegando agora, depois que chegou, não está pegando isso ao vivo, também, obrigado por estar assistindo, pode botar comentário abaixo do vídeo, não é em tempo real agora, não dá para fazer pergunta, mas eu leio depois dos comentários como vai aparecendo, tá? Os canais da Sila estão abaixo, como falei, o curso da Sila, galera, aproveita, cara, esse preço aí é doideira, tá? Quando a Sila falou para mim o valor, eu falei, caraca, do México também, isso é louco, bicho, que preço é esse de curso com a profissional desse gabarito, então, pô, aproveita, galera, só dá para aproveitar, quem puder aproveitar, claro, eu nunca empurro nenhum curso igual a Labar, a gente sabe da crise, sabe tudo, mas a questão é que a oportunidade é muito boa, eu gostava de passar para vocês. Siloca, considerações finais, beijos, abraços, agradecimentos, antes da gente fechar a nossa live. É isso, é isso, gente, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui nessas quase duas horas de live, escutando a gente, escutando um pouquinho da minha trajetória, das nossas experiências, né, juntos, no Criativos, e também agradeço a todo mundo que se inscreveu no curso já, e quem ainda pretende se inscrever, é exatamente isso que você falou, a questão do curso é muito para quem pode se inscrever, para quem tem interesse, para quem tem disponibilidade, então, quem tiver, eu espero muito que aprendam muito no curso, e é isso, agradecer muito o carinho dos comentários que eu li aqui um pouquinho a um passão para não me distrair, mas fico muito feliz, estou vendo muito carinho aqui nos comentários, a todos os amigues que participaram também, e agradeço você, né, Jack, por me convidar para estar aqui nesse espaço, conversando, e compartilhando um pouquinho da minha história. Eu que agradeço a presença ilustre da Sila aqui para falar um pouco com vocês, eu sempre falo aqui no canal que eu tento trazer um pouco, claro que agora tem bastante conteúdo para a gente trazer de caligrafia, elétrica, enfim, mas eu trago pessoas que me inspiram, esse é o grande lance, então, além do conteúdo que eu passo solo, as lives que eu faço para passar alguma dica, os vídeos editados, enfim, os convidados que eu trago é porque são pessoas que me inspiram, tá, e eu quero que passar para os meus seguidores, entender, cara, essa pessoa me inspira muito para disso, disso, essa pessoa, essa pessoa tem uma parte importante na minha vida por causa disso, por causa daquilo, então, é um jeito de trazer mais informação para vocês abrirem mais a cabeça e terem ainda mais referência, tá, do que ficarem que nem um louco pegando referência no Instagram por número de seguidores que eu já cansei de falar, não significa nada, é até engraçado falar, eu estou com 82 mil seguidores, mas eu sei que tem muita gente que tem 2 mil seguidores, cara, que tem um trabalho tão bom quanto, se não melhor, então, e tem gente que tem, né, mais de 100 mil seguidores e não vou nem querer comentar a qualidade do trabalho, então, número de seguidores não é qualidade, a qualidade é algo que você leva tempo, dedicação, enfim, tudo isso empacotado e às vezes a pessoa entrou num time errado, a pessoa não divulga muito trabalho, não vai ter quantos seguidores merecia ter, mas por isso que, então, eu faço questão de além de trazer, sempre eu coloco em vários vídeos, nesse não está, porque está focado no conteúdo da Silvia, mas eu coloco o nome de artistas que eu sigo, que eu indico, professores que eu sempre indico, então, estou trazendo aqui para vocês toda semana ou semana, semana não, a live é toda semana, então, lembrando que é live toda quinta-feira, pode reservar, toda quinta-feira, à noite, às 20 horas e 7 minutos, tem que ser às 20 e 7 minutos, é a live com o Jack, seja o convidado, seja solo, e eu trago para vocês sempre a informação que eu acho bacana para compartilhar, então, agradeço novamente, Silvia, pelo carinho, para a nossa parceria de sempre, eu sei que é uma pessoa que eu posso contar sempre para qualquer coisa, a gente já compartilhou vários perrengues e várias aflições, o que precisar, a gente sabe que tem um parceiro lá, e a gente vai correr lá falar com os amigos, então, obrigado por vir, obrigado por ser essa pessoa generosa, maravilhosa, talentosa, e que servem de inspiração para tantas outras pessoas aí, e obrigado a todos, agora aqui, o carinho no chat, a galera que participou, eu peço desculpa se passou alguma pergunta batida aqui, eu tento ver todas aqui, mas eu tenho que ouvir que a Silvia está falando também, então, peço desculpa caso tenha passado o batido, vem na outra live, depois, outro dia, pergunta de novo, e uma hora vai dar sério, beleza? Então, obrigado, Filoca, beijão para você. Obrigada, galera, Jack, valeu, valeu demais, boa noite. Até, para todo mundo, até a próxima quinta. Tchau, tchau, até.